Para mim, é praticamente uma obrigação fazer essa participação. E fico muito satisfeito, feliz por lembrar do nosso grande Perseu, que eu tive a satisfação, o prazer de conviver com ele em alguns momentos. O Perseu chegou a ser editor de educação da Folha de São Paulo no tempo em que nós militávamos no começo da militância da POSP. A Folha de São Paulo, Perseu Abramo e depois Herede Cardoso também, que depois foi vereadora pelo PT, eram, digamos assim, uma porta aberta naquela barreira terrível que existia. Ainda existe, mas naquele momento especialmente. Então, Perseu, assim como o irmão dele, Cláudio Abramo, também é de uma memória muito boa para mim, gostava muito de ler a página 2 da Folha, tinha a coluna do Cláudio Abramo, era uma coisa maravilhosa sempre. Então, é um momento de alegria para mim, estar aqui nesse ambiente que se chama Perseu Abramo. Bem, eu nasci no Maranhão, no ano de 1949. Mas eu nasci no Maranhão ali, que já é quase Goiás, Tocantins hoje, quase Pará. E, engraçado, também por acaso isso, porque o meu avô materno, ele era maranhense também, mas ele era maranhense de Barra do Corda, que já é mais interior, mais central, Maranhão. E ele fez parte daquele movimento que veio do Nordeste rumo à Amazônia, na virada do século XIX para o século XX, que foi, já começo do século XX, que foi a busca da borracha, da seringa e da borracha, e depois da castanha. Essas reuniões de fundação do PT não eram reuniões, assim, abertas, convocadas ao público. Eram reuniões que, ah, vem o fulano de tal lugar, vem o fulano de tal lugar, vem o fulano de tal lugar. Quem é que ia pelos professores? Paulo Frateschi. Paulo Frateschi era o nosso nome para o movimento de criação de um partido dos trabalhadores. Então, eu, digamos assim, sou fundador do PT, mas sou fundador dessa maneira, aqui atrás, na retaguarda. O Paulo era o nosso homem lá, como era também já o nosso provável candidato a deputado quando tivesse a primeira eleição. E foi o que aconteceu. Então, a nossa participação na fundação do PT foi assim, desde o primeiro momento. Somos, assim, aquele núcleozinho original primeiro, embora, no meu caso, dessa maneira, como eu falei, sem ter ido lá fazer reunião propriamente com o Lula, com o Jacó e com os outros que estavam, para nós que éramos a favor da criação do PT. E também levava as nossas posições. Enfim, a gente fazia a discussão. A mesma coisa aconteceu com a CUT. Só que, com a CUT, eu já tive uma participação maior, porque era uma questão já sindical e tal. Então, eu fui muito, ficava muito zangado, muito bravo, porque chegava reunião marcada para as nove horas, chegava às 11 horas, não tinha começado ainda a reunião. Eu falava, não, gente, eu vou embora. Sinto muito. Então, é assim, nós realmente, o nosso grupo de professores era muito forte. Muito. Então, nós éramos maioria. a tendência que nós criamos no movimento de professores não era MEP, nem era MoAP mais. Era um pessoal que se reunia, que estava em volta da diretoria, depois é que veio se chamar articulação, quando lá dentro do PT começou essa história de uma articulação, uma articulação, uma articulação aí. Mas o nosso pessoal era um pessoal muito forte. Lembra, o nosso pessoal era um pessoal muito fechado e como сим Prelação. Ah? Tchau, tchau.